Aí estamos aqui na praia do Peró, fazer um voo com a dona Germíria, está com coragem? Bastante coragem. Olha lá, hein? Muita coragem. Quantos anos de experiência a senhora tem? Nenhum. De vida? De vida, 68. 68 anos, ó, corajosa, hein? Vamos lá, hein? Você é corajosa. O dia está maravilhoso, né? Isso. O tempo está ajudando. Isso aí. Valeu, gente. Tchau, tchau. 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 O que é isso?